Olá meus amigos, aqui é o jornalista Homero Roberto, estou de volta aqui com o meu canal e hoje estamos aqui na corporação de bombeiros de Capivari de Baixo, onde recentemente aconteceu uma coisa inusitada, uma família veio correndo para cá, uma filhinha, foi filha, menina ou menino? Uma menina de três aninhos, é isso né? Três aninhos, engasgada com uma bala e um dos soldados aqui da corporação, o Ricaon, Vinícius Ricaon, que é bombeiro comunitário, ele prestou os primeiros socorros, salvou a menina, a menina voltou a respirar, depois a coerdição prestou os demais serviços, levaram ao hospital Nossa Senhora da Conscrição para dar continuidade ao atendimento. E na oportunidade o vereador Pedro Camilo, o vereador de Capivari de Baixo, entrou com a moção, parabenizando o bombeiro, a corporação, por esse fato, por esse episódio que aconteceu e também nos alertou que deveríamos fazer aqui uma matéria, enaltecendo o corpo de bombeiros, é claro, esses nossos heróis do dia a dia, enaltecendo também e, acima de tudo, uma coisa muito importante, a gente vai fazer essa matéria para mostrar como é o trabalho dos bombeiros, como eles procedem e como deve ser evitado esse tipo de coisa, afogamento, engasgamento com bala. Então, primeiro eu vou conversar com o vereador, por gentileza, o vereador Pedro Camilo, ele que entrou com essa moção na cama de vereador, na sessão e, vereador, entrasse com a moção, né, parabenizando os bombeiros, então teve a feliz ideia que me comunicou que nós deveríamos fazer uma matéria para alertar as mães e os pais de problema de criança de 4, 5, 4, 3, 2 aninhos, chupando bala, essas balas que hoje vêm aí, bala soft, enfim. É isso, né, vereador? Tudo bem? É isso, né, quero dar mais um alô para o povo capivariense, agradecer aqui o Sargento Alvi, o Incom e o Araújo, né, que hoje estamos aqui, que na última sessão coloquei uma moção, parabenizamos o trabalho deles, que sai das suas casas, né, para dar vida, né, a nossa população capivariense, toda a população de Santa Catarina, que os nossos bombeiros fazem um excelente trabalho, trabalhei 30 anos na polícia também, então a gente sabe o que é essa ideia de sua residência e correr risco, né, para dar vida à população. Perfeito, a gente sabe muito bem disso, o vereador, o Incom, esse aqui, depois eu converso com o comandante, desculpa, que é a tarde de costa do comandante aqui, Araújo, nosso grande conhecido, desde os tempos do jornal Diário do Sul, e quando nós conversamos, o Incom, o Vinícius Incom, esse garotão aqui, que, Incom, como é que foi essa experiência, ele sendo bombeiro comunitado, e já tendo essa experiência, mostrando que é capaz, né, Araújo? Sim, que adquiriu os conhecimentos, né? Adquiriu os conhecimentos, né? Na verdade, o Ricaon, bombeiro comunitário, professor da comunidade, que foi prestando serviço junto com as nossas guarnições, formado na última turma de bombeiros comunitários, realmente teve, adquiriu os conhecimentos e teve oportunidade de colocá-los em prática nessa oportunidade. Perfeito. Incom, como é que foi essa experiência e essa satisfação de ter salvo uma vida? Tu, que é um bombeiro, claro, é um bombeiro comunitário, mas não deixa de ser um bombeiro, né, farda, é a dedicação, enfim, conta pra gente. Boa tarde, Jornelio. Pra mim, é uma satisfação e uma alegria muito grande, né, a gente poder chegar naquela hora de desespero, de pavor, que uma mãe vai trazendo uma filha, o pai traz a filha nos braços pra gente, ele clama por socorro, desespero, desespero, né? E automaticamente a gente só pensa em querer ajudar, e trazer a calma e a vida, né? Tu, nesse momento, tu manteve a calma, ficasse sangue frio, ou tu ficou nervoso, alguma coisa nesse sentido? É, o principal de tudo é manter a calma. Espeça a calma. Mantive a calma e a gente tem que se agir, né? A agilidade naquele momento foi muito importante. Eu tava de sentinela, aqui nós temos sentinela no quartel, durante todas as 24 horas, automaticamente eu já pedi apoio, porque a gente é um corpo, nunca faz nada sozinho, né? Pedir apoio e me desloquei pra dar o primeiro atendimento. Em seguida, rapidamente, a guarnição toda, né, veio ao teu local e ajudou a prestar o socorro, e dando apoio pra mim, que fui o primeiro a chegar ao local. Ela chegou engasgada com a bala, sem respirar, aquela glia e tudo. Como é que tu... Aí nós vamos falar, então, com o Araújo. O Araújo é outro componente aqui da corporação. Por favor, Araújo. O Araújo, ele vai fazer uma demonstração aqui. Como é que a menina chegou? Ela chegou engasgada, a bala atravessada na garganta, não descia, nem subia. A pessoa vai ficando roxa, sem oxigênio, isso, né, Araújo? Isso, bota aí, Romero. Quando chega uma vítima de engasgamento aqui, a gente tem duas situações, né? Perfeito. Tem que saber a causa da obstrução dela, se for por líquido ou por objetos sólidos. Perfeito. E depois tem dois leves que também podem acontecer. É aquela obstrução total das vias aéreas, ou não toda a total das vias aéreas, onde ela consegue emitir sons e respirar ainda. Então, quando uma pessoa chega com a obstrução total, a única forma de demonstrar que ela está obstruída é levar as duas mãos no pescoço. Então, quando leva as duas mãos no pescoço, a gente já sabe que ela não consegue emitir sons. Ela está totalmente obstruída vias aéreas. A única forma de desobstruir ela é fazendo a técnica que a gente aprende no curso para tentar desobstruir ela. Então, vou dar uma demonstração aqui no boneco aqui. Esse aqui é o boneco, né? Tá, vamos supor que ela chegou engasgada. Essa aqui é a minha engasgada. Existe hereditária a idade. Se for abaixo de um ano, a técnica já muda. Que nós vamos ter que levar ela no antebraço e fazer a chamada tapotagem. Se for acima de um ano, já é a técnica igual se fosse uma pessoa adulta. que é onde a gente encontra o umbigo. Leva dois dedos acima. Só esse dedinho. Com uma mão sobre a outra. Uma mão fechada, uma mão sobre a outra. A gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai trazer para trás e para cima. Para quê? Para levar todo o suco gássico. Para fazer o quê? Com aquela vítima vomita e desobstrua a vias aéreas. E primeiro, na abordagem, quando a gente chegar... Primeiro momento na abordagem, a gente pega para tentar visualizar para ver se a gente consegue retirar. Se não consegue retirar, não tem visual do objeto obstruído, a gente passa para a técnica que eu vou demonstrar agora. Perfeito. Estou bem. Entendeu? Se for abaixo de um ano, se for abaixo de um ano, a técnica como é que funciona? A gente pega... Primeiramente, se a pessoa estiver inconsciente, também tem a pessoa para chegar e... Perder a consciência, sabe? Por falta de oxigenação no cérebro. Então, se estiver inconsciente, abre vias aéreas dela, tenta visualizar o objeto. Se não conseguir visualizar o objeto, respiração e impulso. Está respirando e impulso, a gente começa a fazer a técnica. Como é que é feita a técnica? Se for abaixo de um ano, abre vias aéreas, com a cabeça abaixo do tronco, acha o ponto correto de fazer a tapontagem e cinco movimentos com a mão, voltado para frente, cinco tapotagem. Fez as cinco tapotagem, volta no outro antebraço, com a barriga para cima, acha o alinhamento do ponto do mamilo e cinco compressões. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai repetindo essa técnica até que a vítima seja totalmente dosobstruída ou até a chegada no hospital. Agora vamos passar para a vítima adulta. Acima de um ano, essa técnica já é considerada adulta. Então, para a gente não perder muito tempo. Então, a criança que chegou aqui, a menina, três aninhos. Três aninhos. O que ele fez que salvou a vida da menina? Demonstra para mim. Então, agora eu vou fazer a técnica acima de um ano. Como é que é feita essa técnica? Foi a que o Rick Amon fez. Que foi apresentado no curso, foi demonstrado no curso e ele estava preparado para fazer essa técnica. Com certeza. A gente acha onde está o umbigo da criança ou do adulto, dois dedos acima, uma mão fica fechada e a outra sustenta e faz esse movimento aqui. Para trás e para cima. Cinco vezes. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi isso que ele fez? Foi essa técnica que foi feita nessa criança que teve até o quartel até ela chegar a desobstruir e levar essa vítima até o hospital. Perfeito. Até a gente ia trazer a criança aqui, mas o problema é estar na creche, né? A criança está na creche, a gente não vai atrapalhar, mas uma outra oportunidade, o comandante aqui nos prometeu, a gente vai mostrar à menina um encontro aqui com o Rick Amon, nosso grande herói. já que ele, eu conheço ele desde pequenininho, ele sempre teve essa vontade, né? Até o nosso amigo aqui, o Camilo, que já foi policial, presenteou uma vez o Rick Amon com uma farda, o Rick Amon andava fardado. Eu acho que chegou ao ponto, o grande ponto que ele sempre desejou. Comandante, quero agradecer, está aí uma prova de que quem entra na corporação é preparado, não tem essa de questões políticas, mas não tem nada. Tem que estar preparado, ele demonstrou isso. Sim, na realidade, no curso é bastante cobrado e é interessante que aqui nós encontramos o Rick Amon, que foi o aluno, o Araújo, que foi o instrutor, deu aula de Socorros, então a técnica foi repassada, aprendeu a técnica, colocou em prática e aqui realmente tem que estar preparado, porque a qualquer momento ele vai ser acionado e vai ter que dar uma resposta para aquela vítima que está precisando de socorro. Perfeito. Eu falei aqui, não tem político no sentido, é que quando é bombeiro militar, concursado, e quando é bombeiro comunitário, às vezes tem ou não tem? Não, não, eles passam por um curso de promoção e eles são selecionados. Dentro desse curso, tem as técnicas, tem que atingir uma nota. Caso não atingir a média 7, ele vai ser reprovado no curso e desligado, não vai exercer a atividade de bombeiro comunitário. Perfeito. Então, quero encerrar aqui com o vereador Camilo, que alertou, o vereador alertou, evitar as crianças com chupa-bala, esse tipo de coisa, o que mais que engasga além da bala, comandante? Existem muitos, alguns alimentos, ocorrem alguns engasgamentos. Criança lactante, existe a questão de aspirar e fazer uma obstrução de vias por leite materno ou algum tipo de leite ou com líquido e alguns alimentos sólidos que acabam fazendo obstrução de vias aéreas. Bala é um grande vilão, né? Bala é um grande vilão. Sim. Criançada gosta, mas é o vilão número um. Sim. Com certeza. Moeda, objeto pequeno. Moeda, moeda, algum objeto pequeno. No caso, moeda, objeto pequeno, às vezes o pai compra aquele que indorou, tem que ir lá, certo, aqueles brinquedos, né? Então, são um grande vilão para esse engasgamento das crianças. Um grande perigo, né? Perfeito. A gente não pode demorar muito para assinar uma sirene aí, já estão chamando a Copa de Bombeiros. Eu quero agradecer ao vereador Pedro Camilo por essa grande iniciativa dessa moção. Teve outros vereadores também que colocaram, né? É aprovado por todos. É aprovado por todos, né? O presidente da casa, Em nome de todos os vereadores, né? Todos os vereadores. Não posso aqui ser injusto, né? O presidente, o... Tiago Viana. Tiago Viana. O vereador também que entrou aqui. Todos aprovados. Quero parabenizar todos os vereadores. Vou parabenizar aqui o grande Vinícius, o Araújo, o grande instrutor, nosso comandante, o Auri. Auri. O Auri, que nos foi gentil nos conceder essa entrevista. Eu espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa aquele seu like, compartilha, inscreva-se aqui no canal. O Mero Roberge e eu estarei com certeza no próximo vídeo. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.